Música Santo Espírito, daço como fogo Me semeia, vai me semeia Santo Espírito, daço como fogo Santo Espírito, daço como fogo Me semeia, me semeia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Comece a adorar agora Porque outrora nós estávamos paralisados Mas Deus teve misericórdia de nós Para que estivéssemos aqui Milhares de pessoas perderam as suas vidas E você está se preocupando com outros problemas Aonde a graça te alcançou Você tem que ser grato a um Deus que é poderoso Que é fiel É noite de cura aqui neste lugar Eu não estou nem aí se você vai dar glória Ou se não vai Eu vim para dar lugar Eu sei de onde ele me tirou Eu sei de onde ele me tirou Deixa acabar daí ação Eu vim comandar aí a suriã da Abaixá As pessoas falam Precisa de tudo isso com o saxofone Precisa pular assim Precisa rodar assim Deixa eu te falar Depois que você fica como eu Três meses paralisado com um derrame Na cama A qual o médico disse Vai ser deficiente Nunca mais vai levantar da cama E quando Satanás Aquele mentiroso Disse para mim Nunca mais vai levantar Acabou a tua promessa Por que você não vai no andar de cima E vai se arrastando Até a janela Coloca a corda no pescoço E pula de lá E quando eu Me arrastando pelo chão Com metade do corpo paralisado Eu coloquei metade do meu corpo Naquela janela Pra pular Com a corda no pescoço Mas uma voz soprou dentro do quarto A minha graça te alcança E é hoje e aqui O meu perdão Te alcança Hoje aqui Porque o homem não perdoa Mas a minha bíblia diz Que as misericórdia dele Não tem fim E aquele dia Jesus me curou do derrame Da depressão Me deu um instrumento Que eu não sei o que é dó O que é rie O que é mi O que é campo harmônico Eu não sei nada Mas eu só sei soprar isso aqui Pro nome do Todo Poderoso Ser glorificado Deus não me chamou Pra funcionar Deus me chamou E te chamou Pra fluir na presença dele E aí acostumado E tenta pregar E a gente fala Meu Deus do céu Aí tu vê o pastor Alexandre Pregando e cantando E você pensa Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer Mas deixa eu te falar Uma coisa pra finalizar Quando eu imito alguém Eu limito o poder De um Deus Que tem algo diferente Pra fazer na minha vida Aí Deus falou comigo Prega um pouquinho Fala um pouquinho Com essa língua presa Que você tem Com o passado absurdo Que você tem Toca um pouquinho E faz um apelo E naquele dia 60 detentos Aceitaram a Jesus Naquele lugar Deus quer te usar Do teu jeito Só que você precisa Abrir a tua boca Pra falar O que ele fez Da tua vida Pra que o nome dele Venha ser glorificado Um abraço O que ele fez O que ele fez A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL